Tô não fazendo nada né, vamos mexer na jaca amarela hoje, sendo que o branco tá ali ó, isso é mal de tijete né mano Cadê? Aí agora vai Manu, é doida Diga lá só, só revolta Eu vou comer o **** Matheus Por que? Por que? Ele bota o parafuga diferente Aí você recomenda ele? Não, de jeito nenhum Fale para os seus amigos do grupo do tijete Porra mano, não tem nem o que falar mano Tá ficando até triste já Vamos ter tirado da tudo já Rapaz Aí deu bronca para tirar a capa do coletor que é o defletor Eu vou ter que fazer uma censura nos mamilos do Matute no vídeo aqui Porque o outro vai barrar aqui Tá ligado aí para o carro não cair na minha cabeça por favor Aí eu tô apoiando o carro aqui É de boa O cara botou outra porca aqui Olha que esse bicho conseguiu queimar Foi isso quem queimou? Não queimou E olha, é pequeno né Ele botou uma porca aqui ó Muito pequeno mano É muito corno mesmo Ó O pneuzinho do Mario ainda tá de boa Vai cair sem que a descabe na tua cara hein Só a lateral que tá comido aqui Mano, se eu te falar que eu acho que vou ter que tirar a tua turbina Tira logo Pô, se a gente não tirar nem a sonda Deixa aí, deixa aí Esse bicho não tá rapaz Tá muito esquisita né Que ela tá muito reta aqui ó E aí Rapaz, não é melhor tirar a turbina logo então? Você vai tirar assim? Não, não Você vai tirar a coletor de uma vez só Vai sair da turbina junto Não, não Pois é, vai ser a turbina Mas se eu tirar a turbina daqui dessa flange do coletor É mais fácil né Vai ver a merda Mano, pega o serrote ali Nossa merda, a maçã da pangueira mesmo Foda-se Eu pedo uma maçã Peraí, eu que tirei do presente Pega a maquita lá, bora Pois é mano Quer saber não É a lixadeira ali Bota a turbina do cobo aí Ah não, é o Brian É o Brian É o Brian Já vem aí pra não ralar hein Joga aí atrás do meu carro Joga aí atrás do meu carro Chegou o professor de fit dance É hoje papai Hahaha O que você trouxe foi o Toró junto tá Mano e essa aqui é aquela de plástico Não pô Isso é amianto pô Isso é original? Não Vem vira aqui pra ver se não tem nada lá pra dentro mano Entendi Deixa aqui no capo Essa é a nova já? É a nova Vamos tirar logo pô É É Caraca Caraca Legal, legal Várias pessoas bonitas Olha aí a diferença Olha aí a diferença O rapaz ali também Mas enfim Só queima um pouquinho Só queima um pouquinho É assim mesmo pô Olha aí É assim mesmo pô É Deixa eu lhe dar aqui Isso aqui é antiga Isso aqui é antiga Isso aqui é antiga É Cadê tudo aqui? Segura aqui Segura bem aqui assim Que salada Vou botar a junta nova É só você junta que estourou? Tá isso Tá isso Ó Que depois daqui a gente vai dar um Um rolezinho né mano Não vai sair não Daquele jeito a volta Olha a bolha Olha isso Até se dá Até se dá pra ficar azul A meta de hoje é sair quando dá o papo dessa cu aqui ó Vamos dar as duas porcas só Que é do canto Eu tô quarenta Essa salada indo aqui Diga essa lepra logo aí Tá muito frio pô Passou o dia inteiro parar Essa coisa é que vai dar Vou botar as duas porcas Olha só Que que é isso? É pra um oi Tá tudo aqui? Na que? Não sei nem名ar Que é isso aqui? Eita vanda Tem que tocar? Que boas agora, trocar as montas tudinho, o pé do escape, tudo zero. O outro aí também, todos os carros estão zeros. E o ovo, do nada. O outro, o outro. Não, não falo assim. Não falo assim. Não falo assim. Vamos lá. Ficou mais, colega. Deu corra de sonda. Deu 1,5. Tu é todo, né? Tu dá... Deixa de boa, de boa. Ah, não. Mas estranho, não é tudo isso, né? Oi? É, é estranho. Deu 1,5. Deu 1,5. Deu 1,5. É, mano. Calma... Pai, tchau.